A Dilma tem uma inteligência acima da média das pessoas que eu conheço. A capacidade da Dilma de captar as informações que ela recebe é extraordinária. Eu sempre disse que as pessoas iriam se surpreender, porque como a Dilma não era política, quando eu propus o nome da Dilma, então você vai conversar com um político mais experiente, ele fala assim, ah, o nome está por fora, está indicando uma mulher que ninguém conhece, uma mulher que nunca fez política, não tem nenhuma experiência, nunca participou de um debate, sabe, ela vai ser triturada, sabe, porque as pessoas não a conheciam, ou seja, então ela é inteligente, ela tem uma capacidade de captação das coisas e de aprendizado rápido, questão de menos, e tem um aprendizado, alguém dizia, a Dilma não vai conseguir falar de palante, e eu vou no começo para vocês verem, é para desenvoltura, é, ela está falando melhor que o Lula, eu acho que ela vai entrar numa situação mais confortável do que eu entrei. Mas ela ajudou a construir isso, e ela com a garantia de que eu estarei de prontidão a não permitir que tentem fazer com ela toda essa arcanagem que tentaram fazer comigo. Mas sou homem de rua, eu sou homem de rua, eu sou homem, sabe, que o meu forte na política não é dentro da bilhete que vai acontecer logo, é recebendo, sabe, o meu forte é logo conversando com as pessoas. É dali que eu extraio a minha energia, é dali que meus adversários ficam preocupados, é dali que algumas pessoas ensinam bobagem, como o Fernando Henrique Cardoso ensinou, não sei se vocês, eu já tive experiência de perda de uma esposa, a gente não sofre muito do primeiro momento, ou seja, um dia cai a ficha, é o dia do nunca mais, é o dia que você se dá conta, sabe, que ela não existe mais. O governo, se não tomar cuidado, você sai do governo e fica querendo dar palpite, porque você vai parar de dar autógrafos, vai parar de fazer comício, ou seja, e é importante que seja assim. Eu quero ensinar para algumas pessoas como é que o ex-presidente tem que se comportar, é se chamar a boca e deixando quem foi eleito governar. Sabe, quem governou tem a sua chance, fez o que tinha que fazer, sabe, dar palpite sem pedido, sabe, se for para ajudar, para tratar da liga, e tem que deixar quem foi eleito governar. Até o direito de errar, quem é eleito tem o direito de errar, até aprender com seus olhos. Sabe, quem é eleito de errar, não precisa de tutor. O pessoal tem que navegar, sabe, e aprender. Não, não abaste, não sei se aqui no sul, aqui em Brasília, vocês têm lidado, quem casa, quer casa. Ou seja, quem ganha, quer governar. Vamos ter claro isso, primeiro lugar. Ou seja, se um ex-prefeito, um ex-governador, um ex-presidente, ao deixar o mandato, quiser ter influência, sabe, quem está governando, ele passa a atrapalhar quem está governando. Ele passa a atrapalhar. Como todo mundo tem uma coisa chamada autoafirmação, como todo mundo tem personalidade, a pessoa precisa exercer essa autoafirmação e essa personalidade na sua totalidade. É, obviamente que se um presidente, um governador, um prefeito liga para o outro e pede uma sugestão e você souber, você não pode se negar a dar. Agora, você ficar pela imprensa, você ficar na reunião do partido, você ficar no debate. Não, porque ninguém sabe assim, porque ninguém sabe assim, porque a pena não é assim, sabe? É preciso ter cima a cor. Eu não esqueço nunca quando eu estava em Davos, dia 25 de janeiro de 2003, e estava conversando com o Bill Clinton, e eu perguntei para o Bill Clinton se o Bush iria ou não fazer a guerra do Iraque. O Bill Clinton foi o presidente, era o nome dos Estados Unidos. A gente, culturamente, não dá palpite, sabe, em quem está governando. Ou seja, eu achei que não era uma coisa importante. Achei que não era uma coisa importante. Porque todas as brigas que aconteceram no Brasil, é porque quem saiu, queria continuar mandando.